Fogão de Mãe traz mais uma receita prática para vocês. Pão integral na frigideira, sem trigo, sem ovos e sem leite. Aqui eu tenho 1 xícara de 200 ml de aveia, 1 xícara de polvilho doce ou fécula, 1 xícara de 100 ml, 3 colheres de sopa de amendoim. Se você for alente com o amendoim, substitua por castanha de caju. 2 colheres de sopa de castanha do Pará, eu triturei um pouquinho, tá? Só você bater no liquidificador, bem pouco, não precisa virar farinha, deixa os pedacinhos. E 2 colheres de sopa de óleo de coco, você pode usar o óleo da sua preferência. Aqui estou usando óleo de coco sem sabor. Você pode usar 1 colher de manteiga, 1 colher de sopa de manteiga. 3 pitadas de sal. Vamos mexer um pouquinho. Lembrando que o nosso pão é 100% integral. Vou colocar 100 ml de água. Vamos colocando aos poucos. Eu coloquei 100 ml de água e coloquei mais 50 ml. Então, 150 ml de água foi suficiente para a nossa receita ficar nesse ponto. Ó a nossa massa. Olha que massa bonita. Vou colocar 1 colher de sopa de fermento. 1 colher de sopa rasa. E vamos mexer delicadamente. Lembrando que esse pão integral é para toda a família. É saudável, ideal para quem tem diabetes, para quem faz reeducação alimentar. Já untei a minha frigideira com óleo de coco e castanha do Pará já triturada. A mesma castanha que eu usei na massa. Vamos colocar toda a massa. Porque desperdício não traz prosperidade. Se você for usar a frigideira de ovo, aquela menor, o seu pão vai ficar bem alto, viu? Agora, nós espalhamos aqui delicadamente e vamos levar para o fogo. Gente, esse pão tem que ser assado com fogo bem baixo. Vamos fazer dessa forma. Uma trempe em cima da outra. Vamos acender a chama do fogão. E aí, a gente volta o botão como se fosse desligar. Deixa bem baixinho, desse jeito. Coloque o pão. Vamos tampar. Daqui cinco minutos, a gente dá uma olhada. Olha que bonito esse pão. Deixei cinco minutos. Vou tampar. Vou deixar mais cinco minutinhos e já volto. Olha como ficou o nosso pão integral. Deixei cinco minutos de cada lado. Se você gostar do pão mais tostadinho, deixe mais três minutos. Olha. Olha isso. Super saudável para toda a família. Gente, os ingredientes estão na descrição do vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti